Dark Flix não quis publicar o horário nobre, acharam forte demais. Olha só, é um bom sinal, quer dizer que ser forte para Dark Flix é pesado. Vocês só vão conseguir assistindo para os membros e olhem lá. Mas faz sentido, eles são coerentes, porque eles também não fizeram o estripador da Rua Augusta. Olha aí, olha, sério? Acho que o estripador é mais ainda do que o horário nobre. O horário nobre, é. É, porque ele tem cenas mais... É muito pesado, é muito pesado. E tem cena de nu, né? Então, além do gráfico mesmo, da violência gráfica, tem a cena... E eu acho que a violência gráfica do estripador é mais mostrada mesmo, né? Mais clara, assim. É, é sim. É que é outro. Eu acho que tem muitas imagens sexuais. O horário nobre é mais violência, né? Não, o horário nobre é violência sexual também. Não sei nem se a gente pode falar essa palavra aqui que o YouTube bloqueia, mas... É também, mas eu acho que o estripador é mais explícito. A parte... É, das torturas. É, de tortura, violência e tal. Lembrando que o estripador é um filme de vingança, para deixar bem claro. Exatamente. Para depois no mídia. Cancelare. Vai ser cancelada, Geisel. É. Eu não sei. Você teve algum trabalho seu que você acha que seria cancelado hoje em dia? Ou que não poderia ser feito hoje em dia? Talvez o estripador. Mas... Porque ele foi criticado. Mas eu acho que quem assiste até o fim entende. É que ele tem... Não sei por quê. Não é apologia de... Não é forma alguma apologia. É, mas eu acho que esses filmes mais violentos, mais gore, mais... Com mais violência gráfica, hoje em dia, eles são um pouco... Contestados, né? Eu acho que tem uma reflexão maior aí. Talvez eu não... Talvez eu mudasse alguma coisa, não no sentido do tipo de violência, ou de não mostrar, mas talvez na narrativa em si. Talvez eu mudasse alguma coisa no estripador, se eu fizesse hoje. Mas não deixar de mostrar, isso não. Olha só, interessante isso, hein? Isso valia um tema, inclusive. Eu não sei se eu... No caso, o seu equivalente ao estripador é o meu equivalente ao horário nobre. Eu acho que eles têm mais ou menos a mesma... Vamos dizer... O discurso? É parecido, né? Eu não sei se eu mudaria no horário nobre. Eu vou ser sincero. Se eu fosse amenizar alguma coisa, era só para ele poder ter uma vida um pouco mais... Mais fora aí. Porque ele é muito... A palavra não é intragável que eu quero, porque essa palavra não... É indigesto. É indigesto. É indigesto. É indigesto. Mas é bom, né? Ser indigesto, né? É, não dá para ser só muito digestivo ou muito fácil, né? Precisamos de coisa indigesta, né? Hoje em dia está todo mundo querendo... Só a comida já digerida. Já comeu a comida só, já digerida. Eu acho que a gente não deve esconder essas coisas debaixo do pano, né? A realidade acontece, né? Enfim. Ou isso acontece, porque ele é bem fantasia. Mas o horário nobre, sim. Violência contra a mulher acontece. E a gente não quer que aconteça. A gente não está incentivando. A gente só está mostrando que acontece, né? E detalhe. É, exatamente o que você está falando. Não é uma apologia. A gente está criticando isso, né? No momento que você não pode mostrar uma coisa que você critica... É. Além de ser censura, né? Você não vai... Você não está fazendo as pessoas refletirem, né? O horário nobre é um filme para a pessoa refletir. Eu acho que, assim, eu não posso nem dizer que o discurso é velado. Porque não é. Está claro lá o discurso. Não, a crítica está clara. Está claríssima. É. Eu acho que o problema mesmo de aceitação deve ser por ter cenas mais pesadas de violência. Mas não pelo conteúdo, pelo teor em si, da crítica. Porque eu vejo uma crítica muito clara ali, né? É. O horário nobre... A minha alegria foi quando foi passar num festival lá e tinha duas velhinhas saíram da sala. Fiquei... Estripador, rolou alguma coisa assim, não? Ah, sim, sim, sim. Rolou. Teve gente saindo da sala quando começaram as cenas de tortura. Olha aí, que mundo que nós vivemos agora, né? Que mundo aqui. O Vermes, para quem não sabe, a gente tentou financiamento coletivo para o Vermes. Foi um fracasso retumbante. Nossa, eu nem lembrava mais isso. Lembra daquela tristeza? Agora eu lembrei. Pois é. É uma coisa que eu acho que eu não faço mais, não. Você sabe o que eu me arrependo? Sabe o que eu devia... Eu me arrependo de não ter... O momento do Vermes era aquele, né? Eu acho que hoje em dia seria um outro Vermes, né? Eu acho que existiria... Eu acho que o Vermes hoje teria um outro discurso, né? Imagina o que eu estou querendo dizer, né? Sim. Não vou falar claramente aqui, mas eu acho que você tem... Porque a gente está em outro contexto. Outro contexto, exatamente. Mas eu acho que eu... Eu me arrependo de não ter tirado o dinheiro do bolso e feito o Vermes na cara dura. Mas não dava. Era um filme muito caro. Era caro, né? É. Eu não lembro quanto que era, mas era... Não dava. Não tinha como. Quando a gente for milionário, a gente faz tudo o que a gente quiser. Um dia a gente chega lá. Fazer a... É abrir a porteira, meu. Aí vai valendo tudo. Não pensar no... Se a pessoa vai gostar ou não do filme, né? Um dia a gente chega lá. Isso. As coisas que nem o David Lynch está fazendo agora. Fazer um macaquinho falando lá, né? Está nem aí, porque os outros vão pensar. Mas não estou criticando. Não posso criticar a David Lynch. Adoro. Tá? Tá? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto